Por que me importa ter tanto a dizer Se eu nem sei se alguém vai conseguir entender E se entender eu não sei se vai querer Considerar o bastante pra viver Por que me importa ter tanto a fazer Se eu nem sei se termino antes de me perder Se eu me perder como eu volto pra você E se você também perde como é que vai ser Eu não sei, mas acho que a vida é mesmo muito clichê Tanto quanto todas as perguntas que insisto em fazer E as respostas que antecipo como bom e velho clichê Tanto quanto essa rima que tá muito fácil prever É isso, não é uma música longa, não é um assunto muito sério Eu queria fazer esse exercício de composição Eu tô falando baixo porque eu tô com medo de estourar o som aqui no microfone E em termos de acordes, essa música foi respaldada por Lady Leite Agora tudo que eu posso eu pergunto pra ela E eu quis fazer uma piadinha no final Com o fato de ter feito a música inteira Rimando do mesmo jeito, em todos os versos E é isso Faz bastante tempo que eu não escrevo nada Então voltando desse imenso hiato Tô eu aqui escrevendo uma música nova Única e exclusivamente pra entreter vocês Olha que pessoa legal que eu sou Só por causa disso Você deveria se inscrever nesse canal Deixar o seu like, um comentário E compartilhar esse vídeo com alguém Além, é claro, de me seguir no Instagram É isso Muito obrigada pela sua atenção Um beijo e até terça-feira Tchau